A mídia tem uma influência de mídia, mas não tem influência de mídia. Nosso trabalho, no último tempo, tem uma influência de drogas e alcoólicos e ilustrando esse vídeo. Então, quando nós falamos assim, nós usamos esse vídeo para dar uma abertura para o nosso trabalho de gel. Nós estamos fazendo essa forma, quando nós falamos assim, não sei o que eu vou colocar no vídeo, não sei o que eu vou colocar no vídeo, se é algo bom ou negativo. E agora nós falamos o que eu posso escutar quando você canta. Então, agora eu não sei o que você canta. Agora eu não sei. Eu não sei o que você canta. Agora eu não sei. Mas agora eu não sei. Você precisa ter um papel de alcoólico, por exemplo. Um papel de cocaína, de um ecstasy, um marihuana. Esse tipo de vídeo que nós usamos para nos brindar informação aos nossos jovens. E realmente quer um problema. Para nós portarmos um problema, para que eu não possa trazer tipo de música. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei o que você está fazendo, mas não sei o que é o que eu estou fazendo. Isso é o que você está fazendo. E a parte do recostão negativo. E bem difícil. Eu estou vendo que eu estou vendo. em social media. Agora eu estou com uma rede muito grande. que tem uma hora que você usa um telefone para quem tem mais ou menos, onde tem uma hora que você pode usar o YouTube, por exemplo. Mas se você não sabe, você pode usar o que você não sabe o que está. Então, você pode usar um artista que não conhece o vídeo para ilustrar tudo quando é negativo. Então, você pode usar o que é muito ou menos. É porque é normal, não? Então, você pode usar as coisas, você pode cantar as palavras malas. Isso é uma parte difícil da música. Você quer que nós, como adultos, você vá de outra forma. Então, quando você está pequena, você está empanando. Você está depois que você não conhece. Então, isso é difícil para você. Nós temos muito que você compreender. Agora, nós explicamos o que é preciso o que é 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 o que é. Então, você pode falar que não goste de cantar e não goste de cantar. E não vai escutar. Você pode ouvir, eu sou mato, mas não vou gostar, mas não vou gostar. Então, o que é 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 o que é. Então, tem um efeito diferente para cada um que você escuta a música.